E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal e vamos que vamos para mais um episódio da nossa série de Reconstruindo a Inter. Ligorizada, olha esse time absurdo com o Catitia aqui que voltou de Lisão, então vamos já botar ele no time titular. E um destaque para ele, Giuseppe Ferrari com 97 de finalização, meus amigos. Galera, é jogo contra o Atlético de Madrid, então vamos que vamos para cima deles. O outro jogo da rodada é Dortmund contra Mithlund. E lá vem a gente, um minuto de partir a bola com Bianca Lini, que vai avançando, fez o passe para ele. É ele, gente. Simplesmente ele e Giuseppe Ferrari quase perde a bola. Fez o passe para a Chiesa, a Chiesa domina, vai avançando. Agora passou para a Ferrari novamente, que virou, vai chutar, é gol. É inflamável, meus amigos. Giuseppe Ferrari. Cara, ele não cansa de fazer gol. É um minuto de partida, é 1x0. Vamos que vamos, eu peço desculpa para o meu cachorro, caso ele esteja latindo. E é isso aí, 15 minutos. O jogo lá vem a Inter novamente para ampliar a vantagem. Bola na ponta direita com Guerrezia, que é o nosso reserva, que joga muito. Fez o passe para Giuseppe Ferrari, que vai dominar, batendo é gol. Giuseppe Ferrari, meus amigos. Para ampliar a vantagem, nós vamos fazendo 2x0. Para cima do Atlético de Madrigo, Isara. Vamos que vamos. E é isso aí. Vamos lá, mais um ataque. É o Katid, eu ia dizer mais um Atlético. E aí, ele chuta batendo com efeito, para ampliar a vantagem. E é 3x0, meus amigos. E vamos lá, lá vem o Atlético de Madrigo. Vem para o ataque, bola com ele, Neymar. Vamos lá, minha gente. Cara, o Neymar está lá. Meus amigos, que universo paralelo é isso? Mas enfim, né? Ia ser loucurado, hein? Vamos lá para o segundo tempo de partida. É 3x0. Lá vem a Inter, Bianca Lini, na cobrança de foul. Pegou! É mais um nosso. É 4x0. Aí, na segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Então, vamos que vamos. Lá vem Giuseppe Ferrari com a bola. Ele que vai avançando, vai chutando. Meu amigo é Hatchitrick dele. E a gente vai fazendo um incrível placar de 5x0. Para cima dos coxoneiros, lá na casa deles. Mas eles vêm aí. Para fazer o gol de honra, a gente vai tentar evitar. Não deu. E Matheus Cunha vai fazendo aos 55 minutos de partida. Ok. Chegando aí no 65. O time vai se movimentando. Lá vem o Atlético de Madrigo para ampliar. E, rapaz, para ampliar não, né? Para descontar. Era isso que eu gostaria de ter dito. E aí, você vai vendo o jogo travado e eu enrolando. E agora deu certo. Substituições feitas. E lá vem o Atlético de Madrigo. Boa! Era o Neymar com a bola, gente. É isso aí. Terminando a partida, 84 minutos. Lá vem o Atlético de Madrigo. Juan Félix driblando todo mundo no chute. Inflamável. Vai fazendo aos 5x2. E vamos que vamos. Lá vem o Atlético de Madrigo. E no chute. E aí, o Carla para a defesa. É isso aí, meus amigos. Vai terminando o jogo. Eles vão pressionando. Se conseguissem transformar essas chegadas ao ataque em gol. Cara, estaria complicada a situação. Mas não foi o caso. Galera, a partida aí. É contra o Midland. Terceira rodada da fase de grupos. Vamos na simulação. Lá na casa deles. Estamos empatando. Opa! Federico Kiesa. 2x1. E aí, a situação do grupo. Estamos aí com três vitórias em três jogos. Nove pontos com 12 gols feitos. E quatro sofridos. Na artilharia, é sempre ele, né? Giuseppe Ferrari com seis gols. Um à frente de Darwin Nunes, que é o segundo colocado. Igorizada. É pra cima do Borussia Dortmund. Então, vamos que vamos. É lá na casa deles. E na Alemanha, estamos aí com o time titular. Que é um time quebradaço, meus amigos. E eu quero ver como vai ser. Opa! Spoiler. Eu já ia ver, mas eu lembrei. Melhor deixar quieto pro futuro. E lá vem o Dortmund. 18 minutos. E aí, no chute. Carla na defesa. Screen ar, afastando no rebote. Ok, ok. Vamos lá. Hit. Chuto. É gol! Pra abrir o placar. Pra fazer um a zero o Dortmund em cima da Inter. E aí, segurizado. O overall não é tudo como vocês mesmos comentaram. E aí, lá vem a Inter. Bola com... Já ficou porque fez o passe por aqui. Essa aqui vai avançando. Se movimentando. Foi pra um lado, foi pro outro. E aí, tá com a brecha pra chutar. E é gol! Era a Inter. Vamos que vamos, minha gente. Frederico Queza. Pra deixar tudo igual. Lá vem. Dortmund. 41 minutos. Carla na defesa. É isso aí, gurizada. Tá estimado eles. Vamos lá para o segundo tempo de jogo. Aí, a gente vai empatando. Lá vem a Inter. 53 minutos. Bola com Queza. Queza vai fazendo o passe pra ele. Mohamed Salah. Salah vai avançando pela ponta direita. Viu a brecha pra chutar. Pintou. Foi de novo. Pra chutar. E é gol! Vira, vira, virou, meus amigos. Mohamed Salah é o nome dele. Pra fazer 2x1 Inter em cima do Borussia Dortmund. Lá na casa deles. E aí, vocês vão vendo o Atlético de Madrid fazendo 2x0 no Midland. E Brandt, meu amigo, golaço de falta. Pra deixar tudo igual. É 2x2. Rapaz, 3x0. Atlético de Madrid. Lá vem a Inter. 78. Bola com Biancalini. Biancalini vai fazendo a finta. Fez fila. Passou pra ele. Queza, queza domina. E aí, passou pra ele. E não deu. Bellerham intercepta. Vai terminando o jogo. A gente vai empatando em 2x2 lá na casa deles. E terminam. O time tá tão apelando que até os que não vão subir de over estão subindo. Como é o caso de Rafael Leão, Biancalini, Skriniar e Locatelli. Gurizada. E aí, a quinta rodada da fase de grupos. É pra cima do Atlético de Madrid. Então, vamos que vamos. É na nossa casa. Vamos jogar. Vamos aí deixar a classificação mais do que nunca. Que já está bem encaminhada. Então, vamos lá. Bastoni com a bola. Vai avançando na ponta direita. Vai vendo ele sozinho. Nosso artilheiro. E aí, a zaga conseguiu se adiantar pra afastar esse perigo. E vamos que vamos. É na nossa casa. Temos que mostrar a produção. Lá vem Atlético de Madrid. 16 minutos. Jimenez. Fazendo passeio aí. Juan Félix. Chuta Skriniar na defesa. Ele que subiu de nota recentemente. E vamos lá. Na ponta direita, Bastoni. Fazendo o lançamento pro nosso camisa número 9. Giuseppe Ferrari. Que estava apagado no último jogo. Vai chutando. Agora, batendo na trave. É gol. Golaço, meus amigos. Giuseppe Ferrari é o nome dele. Para tirar o zero do placar. Pra fazer o primeiro nosso. E aí, gurizada. Giuseppe Ferrari vai aí. Driblando. Se movimentando. Avançando. Pra chutar. Bateu na trave. No rebote. Tá lá. Chutou de novo. Errou na terceira. Não tinha como errar. Giuseppe Ferrari. Mostrando aí. Sua persistência. Sua raça. Sua garra. Pra fazer a finalização. Três vezes. E apenas na última. Pra fazer seu dobletão. E aí, vamos lá. Bianca Liene. Na cobrança. E, rapaz. Cobrou mal. E aí, Matheus Cunha. Afastando o perigo. Lá vem a Inter novamente. Catid vai fazer uma cobrança. Gol. Golaço. Era a Inter. O que vamos? É 3x0. 30 minutos do primeiro tempo. Dortmund vai fazendo 2x0 no Mitten. E, gurizada. Vira o passeio. O jogo tá bem tranquilo. Mas vamos tomar cuidado. Pra não sofrer aí. Empate. Lá vem Catid na cobrança. De falta. É mais um gol. E eu diria que é o segundo dele. De falta. Com certeza, a gente vai fazendo 4x0. Vai terminar o primeiro tempo. Exatamente. Vamos lá para o segundo. E aí, dobletão de Catid e de Ferrari, né? E aí, lá vem Bianca Liene. Na ponta esquerda. Avançou. Camisa número 7. Fez o lançamento pro número 9. E o Giuseppe Ferrari, que domina. Aí, avança. Viu a brecha pra chutar. Inflamável. E é gol. É da Inter. Giuseppe Ferrari. Meus amigos. Vamos que vamos. Pra cima deles. E aí, vai terminando o confronto. A gente vai fazendo 5x0. 75 minutos de partida. É uma senhora goleada. E o Midland desconta pra lá. No Dortmund. É 2x1. Vai terminar o jogo. Apita seu juiz. Que é a goleada da feia. E, gurizada, pra fechar. Esta fase de grupos da Champions. Vamos lá pra cima do Midland. Na simulação. É em casa. Giuseppe Ferrari. Locateli. Catidi. A gente ganha de 3x0. E até o exato momento. Temos aí Giuseppe Ferrari. Com 10 gols aí. Nesta primeira fase. E gurizada. É a oitava de final. Da copa pra cima do Genoa. Vamos na simulação. Acompanhando este confronto. Que gurizada. Perigoso. Vai pros pênaltis. E, alá. Eliminado nos pênaltis. Com esse clima aí decepcionante. A gente vai finalizando o episódio. Bom, vamos olhar os números dos jogadores na temporada. Giuseppe Ferrari, como sempre. O melhor da equipe. Cinco vezes o melhor da partida. Com 15 assistências. 39 gols em 34 jogos. É um absurdo. Outro aí que a gente tem que destacar. Quiesa. 34 partidas também. 22 gols e 15 assistências. Eleito duas vezes. O melhor da partida. Salah também bem parelho assim. 32 jogos. 12 gols e 13 assistências. E aí nosso desempenho nesta temporada. Somos o primeiro do campeonato. Na copa a gente caiu nas oitavas. E na supercopa a gente perdeu. E, bom, estamos vivão. Aí na Champions vamos para as oitavas do final. Nosso artilheiro é Giuseppe Ferrari. Nossa maior vitória é um 9x0. E apenas a única derrota foi pra cima da Juventus na final, né? Foram 37 jogos. 29 vitórias. 7 empates. E aquela derrota que eu falei. Com 115 gols feitos. E 21 sofridos. E a gente já chegou. Desde que chegou as estatísticas, né? Porque a gente com certeza está com um número muito mais... Muito mais maior. Complicado, né? Mas a gente teve outras temporadas com o Milan. A gente pegou a metade com o Milan. Teve aí a temporada com a Juventus. Então, assim, tem muitos tapos aí que está faltando. Mas é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixa o like. Inscreva-se. Fui, galera. Tchau. 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 Tchau.